Laine, vamo lá, vamo lá Dois Vai, 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 vai Tem ninguém Cadê? Deixa eu filmar primeiro Pega os três, vai Oliveira, Rian E agora fala pra gente o que tem aí dentro, Rian Ai, meu Deus Você realmente foi convidado pra jogar Gente É o biscoito do jogo Vai demorar muito, cadê o clipe? Então, eu tô falando Cadê o clipe? Aqui, 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 toma, toma, vai logo Oi, galera, sou eu, Oliveira Gente, e agora o interfone trocou Só que é muito estranho isso, porque Meu pai, minha mãe, todo mundo tá em casa E Não sei, gente, deixa eu só virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês Vou ver aqui, ó Deixa eu ligar as luzes aqui Vou te mostrar pra vocês o negócio Quando essa luzinha aqui de notificação, tá ligado? É porque o interfone tocou Então, vamos ver aqui Aqui, ó Deixa eu clicar Olha Deixa eu ver se tem alguém aí, né? Não sei Parece não tem ninguém, né? Mas se não tem ninguém, por que tocou? Não faz sentido Ou a pessoa, sei lá, pode ter sido um fã Que tocou e saiu correndo Pode ser também Mas eu acho que eu vou falar com a Lorraine Pra eu poder abrir a porta, né? Pois lá Lohraine, Lohraine Lohraine Lohraine, você não sabe o que aconteceu? A porta, o interfone tocou Quer? Tá gravando? Não, tô Eu tava estudando Não, mas é rapidinho, Lohraine Porque o interfone... Mas não tem ninguém lá Aí eu queria ir com você pra abrir a porta É, Rionne, você precisa de alguém, né, Rionne? Eu pensei que fosse um fã Mas só pra conferir Mas você não olhou lá no interfone? Eu olhei no interfone, não tinha ninguém Então pronto, menino Vai descansar Por favor, Lohraine Vamos lá Tô curioso Tá Eu vou guardar isso aqui Tá Vamos, vamos, vamos Vamos, filma Ai, Rionne Só você mesmo, cara Fazer eu descer nesse frio E eu vou mostrar a hora pra você Ai, quase que eu caí Gente, olha só São 10h54 Tá fazendo 21 graus 10h54 agora Tá maluco? Vamos ver aqui primeiro Se não for ninguém A gente não precisa sair, então Mas eu vou ver de novo Vai que seja alguém Vamos ver Ai, tá frio, né, irmão? Tá frio Não tem ninguém Não tem ninguém Ouviu? Mas vamos ver, Lohraine O que pode estar acontecendo? É melhor a gente ver, sabe por quê? Foi exatamente desse jeito Que eu recebi A minha carta De convite Pra jogar Round 6, irmão Sério? Na vida real Exatamente O que que eu posso fazer Antes da gente ir lá Eu vou pegar a imagem da câmera Me filma aqui Tá Vou pegar a imagem da câmera Lá de fora Ali do portão E vou ver o que que tinha Aquela imagem da câmera Vamos dar uma olhada Pra gente ver Se tinha alguma coisa Deixa eu ver Olha, olha, Lohraine Isso é 10 e 27 Tem um cara ali, ó Todo de perto Rian, ele é igual o cara Ele é igual o cara Que me entregou o convite Pra jogar Round 6 na vida real É Ele é igual Deixa eu filmar pra você Ele é igual Foi exatamente assim que ele veio E ele tá trazendo envelope Tá com a mesma roupa A roupa tá igual Será que você também vai ser convidada, irmão? Não sei, Lohraine Galera, pelo amor de Deus Parece que eles estão fazendo a seleção Só com pessoas que eu conheço Jogou um Lohraine, vamos lá, vamos lá Dois Vamos lá Três, Lohraine E agora ele vai tocar Que foi o que você ouviu Sim Vamos, vamos, Lohraine A gente tem que ver Ele tá indo embora muito calmo Ele colocou três envelopes O que é muito estranho Porque na minha vez Ele colocou só um envelope E quando a Duda veio aqui Ela também foi convidada Pra jogar Round 6 Será que foi lá? A Duda também foi convidada Pra jogar Round 6 E ele só deu um envelope pra ela Agora eu quero saber Porque pra você Você ganhou três envelopes Será que foi convidado eu? Meu pai, minha mãe Será que foi todo mundo? Cara, eu não sei Assim, a gente é menor de idade Talvez eles tenham que jogar também Mas eu não sei Mas vamos lá ver Vamos Tipo assim, eu já sei Quem tá no firmado de jogar É eu, você e a Duda Isso de pessoas que a gente conhece Então parece que eles estão fazendo Tipo, uma seleção Só com pessoas que a gente já conhece O que é muito estranho Vai, vai lá Vai correndo Vai correndo Vai correndo Gente, tá muito frio Abre com cuidado, Rian Ai, gente Eu vou correr também Vai, vai, vai Tem ninguém Cadê? Deixa eu filmar primeiro Pega os três Vai Entra, entra Vamos lá pro teu quarto Então corre muito Não feche a porta daqui de casa também Porque eles podem querer levar a gente agora E pelo fato deles terem Dado três envelopes Isso é muito estranho Ai, meu Deus Fechou? Vai Rápido, irmão Vamos pro seu quarto Que é bem longe Ai, gente Calma aí, galera A gente vai subir Calma aí, gente Ai, meu Deus Ai Cansei, Rian Ai, gente Vai Abre Ai, não Abre isso aqui Ai, você vai ter que fazer um favor pra mim, Rian Antes de abrir Enquanto eu abro o seu envelope Você precisa ir no meu quarto E pegar o meu envelope Que tá na minha mesa de estudo Tá bom Corre lá Que é pra gente comparar Corre Enquanto isso, gente Eu vou tentar descobrir o que tem aqui Sem abrir Porque o Rian tem que abrir Porque esses envelopes pertencem a ele A gente tem esse daqui E tá escrito Oliveira Rian Da mesma forma Que eles escrevem o sobrenome primeiro E depois o nome Tá, esse é o meu Abre o seu, Rian Vai, pode abrir Como é que abre aqui? Pode puxar Eu te ajudo Vai Pode rasgar mesmo assim Sem dó E agora fala pra gente O que tem aí dentro, Rian Ai, meu Deus Você realmente foi convidado pra jogar Olha só, gente Eu vou mostrar o meu pra você, Rian Galera, vou mostrar o meu Olha o meu É igual É igual Deixa eu ver o número O número tá diferente O número tá diferente Ele realmente desativou Depois que eu e a Duda Fomos aceitas nos jogos Ele mudou de número Eu adicionei Eu vou adicionar o seu também Mas antes O que que tem aqui dentro? Vamos ver Esse envelope tá bem cheio Olha só É, tá bem cheio mesmo Pode abrir, pode abrir Deixa eu abrir Não, melhor Melhor Gente, vou virar a câmera Vou apoiar ela em algum lugar E os dois vão abrir Cada um abre um envelope Pera aí Tá, galera Cadê o seu papel? Tá aqui, ó Cadê o seu papel? É esse aqui Aqui Ai, tem um negócio aqui E depois eu assistindo o vídeo de novo O meu vídeo da Duda De quando a gente foi convidada Eu descobri que esse código aqui Na verdade tem um sentido Ó, o do Rian Primeiro eu vou filmar pra vocês verem E você pode ver aí na sua casa Tá escrito R.I. De Rian Dez da sua idade Dez anos 21 do 12 Hoje é dia 12 de 2021 BR Brasil E 01 Porque é o primeiro jogo Tudo tem um sentido Cadê o seu? Cadê o seu? O meu tá lá Aqui, vai Vamos abrir esses dois aqui Tão muito estranhos Porque ele tá muito cheio E nenhum Oxi Ué Nossa, tá difícil de tirar Que estranho Tem um clix grudado Aqui Tem um clix grudado aqui Olha Vamos abrir Vamos Rian Gente É o biscoito Do jogo Qual é Qual que você pegou? Eu peguei A estrela E esse aqui é o coração É igual do jogo É idêntico Isso só significa Que a gente realmente Tá sendo chamado pelos donos Por quem inventou O round 6 Olha isso daqui Deixa isso aqui E agora eu vou adicionar O número que ele te deu Aqui no telefone Porra, eu tô com medo Será que eles estão Será que eles estão vigiando, gente? Vai falando com eles Enquanto eu vou adicionar Porque isso demora um pouco Meu Deus do céu, gente Vai falando Mostra pra eles O que é estranho Olha isso aqui Parece que Parece que As pessoas do round 6 Eu vou adicionar aqui, tá, galera? Tô adicionando aqui o número Enquanto o Rian vai falando com vocês O Rian, uma coisa muito estranha Que eu acho que Será que eles estão vigiando a gente? 9, 9 Não sei, irmão 9, 1 Meu Deus, irmão 6, 5 Vai falando com eles, irmão Vai falando com eles Enquanto eu adiciono Não Fala alguma coisa Olha isso aqui, Rian Eu tô aqui adicionando Isso agora um pouco Isso a gente errar Isso aqui Isso aqui é muito fácil de errar Pronto Adicionei o número Vou gravar a tela Rian, eu não tô acreditando Ó, fica desse lado aqui Que a tela vai ficar aparecendo Coloca isso aí A tela vai estar aparecendo aqui pra vocês Chega mais um pouquinho pra cá Pra você aparecer Ó, já tô gravando a tela E agora a gente vai começar a falar com o número Tá online Vou colocar oi Vamos ver o que que vai acontecer O que que ele vai responder O número realmente é diferente, tá, galera Pra você aí que já assistiu a saga Da Duda sendo convidada E a minha saga sendo convidada O número tá diferente mesmo E vamos ver aqui o que que vai Qual o seu nome Rian Oliveira Ó, é importante falar Nunca dê os seus dados pra ninguém Identidade, nada disso Você não pode dar pra ninguém, tá Sim Se você tá acompanhando Você já sabe que a gente não deu A nossa identidade verdadeira Não sei se ele vai pedir Muito bem, qual é a senha Você sabe qual é a senha Eu não sei No jogo, qual era a senha que eles pediam É, no primeiro foi batatinha frita Essa mesmo Batatinha frita Um, dois, três Essa é a senha Pra começar a jogar É sim Já foi comigo e com a Duda Essa é a senha Essa é a senha do primeiro jogo Sei lá, né Certo, viu Confirmou Você quer jogar? Você vai querer jogar? Eu vou querer não Tem certeza? Sim Vocês iriam jogar? Comenta aqui embaixo Você iria jogar? Agora me passa o código Cadê o cartão? Eu não sei Aqui R, Y Vai me falando R, Y R, Y 10 10 2, 1 2, 1 12 12 BR BR 01 01 Esse é o código Mandei Esse é o código Eu acho que agora Eles estão com um protocolo diferente Porque eles não me pediram o código E agora eles já estão pedindo pro Rian E eu acho Ai, sem querer eu mandei esse L E agora? Será que você vai me derrubar alguma coisa? Apaga, apaga Apaga logo Não, vou Você foi convidada para jogar o jogo no Brasil Você foi convidado, Rian Mãe, mas você vai jogar também? Como é que vai jogar? Eu já tô jogando A Duda já tá jogando E talvez a minha mãe e o meu pai Sejam obrigados a jogar Eu não sei Vamos pagar um bom dinheiro Você vai querer? Eu vou querer, mãe Tá Eu vou perguntar assim Eu vou disfarçar Eu vou colocar assim O que eu faço? Tipo, como se eu não soubesse Como se você não soubesse O que tava acontecendo, entendeu? Mas tipo, eu acho que eles vigiam a gente Então tipo, meio que eles já sabem O que tá acontecendo Eles já devem saber do meu canal no YouTube Eles já devem saber de tudo, na verdade Você quer? Você quer, Rian? Eu quero, Luin Eu vou jogar com você Sim A gente vai conseguir sair dessa Gente, pelo amor de Deus O que eu falei pra vocês Eu vou falar aqui também No canal do meu irmão Por favor, ajudem a gente A gente sabe que esse jogo já aconteceu Na vida real Em algum lugar do Oriente Médio Se eu não me engano A gente sabe que ele aconteceu Que não foi de uma forma violenta Mas a gente sabe que ele aconteceu E agora eu preciso que vocês aí Me ajudem a descobrir Onde vai acontecer esse próximo jogo A gente sabe que ele vai ser no Brasil Então me ajudem a descobrir Onde vai acontecer O próximo jogo do Round 6 Bom, você é um privilegiado Pois mandei um teste pra você Como assim? Isso! Isso é um teste? Mostra pra eles É o teste Então não é de verdade? Não, é de verdade Mas é pra você fazer um teste pro jogo Pra quando o jogo acontecer Então Pera, eu vou perguntar assim Se eu errar Vai acontecer alguma coisa, né? Pra gente saber Tipo assim, se a gente quebrar Vai acontecer alguma coisa de ruim com a gente? Não sei Por isso que eu tô perguntando Se vai acontecer alguma coisa ruim com a gente Mas ele tá demorando pra responder também Ele não fala as coisas? Uhum Ele tá pensando Tá digitando Tá digitando, gente Tá louco, tá louco, tá louco Vai! Como eu falei É um teste É, só um teste É só que a gente tem noção Que tá acontecendo Calma, deixa eu ver se ele vai falar mais alguma coisa Tem que esperar também Encare como um treinamento Eu vou colocar ok Eu acho que a gente não pode parar de falar com ele Até ele encerrar a conversa Bom, mãe Então já que é um treinamento A gente tem que se preparar pra uma coisa pior Sim, a gente pode colocar um cronômetro E fazer junto com eles Sim E tentar fazer certo E não quebrar De qualquer forma Lambendo Eu não sei Agora guarda instruções Mas eu acho que esse aqui não é igual O do jogo Porque ele agora era fininho Mas esse é idêntico do jogo Você pode pegar É idêntico ao jogo Pode pegar Esse número será desativado E ele já não tá mais online Ele já não tá mais online Não, Rian É idêntico ao jogo Deixa eu mostrar pra eles Olha só, olha só, gente É idêntico ao do jogo É igual Qual você quer, Rian? Sei lá, Lorena Qualquer um Mas eu acho que esse aqui é o meu Porque eu peguei primeiro Então tá bom Eu vou ficar com o coração E o que vai acontecer, gente? Vai ficar A imagem vai acelerar E também vai Vai ficar acelerando E voltando ao normal pra vocês Porque a gente vai colocar um cronômetro Um cronômetro Um cronômetro de cinco minutos Pode ser, Rian? Cinco minutos Então tá Então me ajuda, Rian Pra colocar o cronômetro Ai, meu Deus Gente, eu tô rindo de nervoso O Rian já perdeu Mostra pra eles Que se você tivesse no jogo de verdade Você já teria perdido Meu Deus Rian, é muito difícil É muito perigoso Qualquer coisa Rian, qualquer coisa que acontece A gente pode morrer Meu Deus Não, não vai ser de forma violenta Mas a gente pode perder o jogo Eu vou pedir então pra você Soltar o cronômetro pra mim, Rian Tá bom Coloca o biscoito ali Pode me filmar Gente, eu vou virar a câmera Pro Rian me filmar Ó, vou colocar o timer aqui Cinco minutos e começou Lohaine, eu não tô acreditando Imagina se fosse verdade Vamos fazer assim Mas, nossa Vai demorar muito Cadê o clipe? Então, eu tô falando Cadê o clipe? Aqui, aqui, aqui Toma, toma Vai logo E se eu estiver jogando na vida real? Vai logo, vai logo Ainda bem que é um teste, Lohaine Calma, tá tudo certo Tá tudo certo Lohaine, não vai rápido desse jeito Você tem cinco minutos Calma Calma, Lohaine É difícil Não tô conseguindo mais Vai, vai, lambe, lambe Mas é É muito doce, eu sei Não vai dar, Rian Lame mais, Lohaine Vai mais rápido Você tem que lamber do outro lado, Lohaine Peraí Toma cuidado, Lohaine Tô conseguindo, Rian Vai, Lohaine Você tem que conseguir Toma cuidado, Lohaine, cuidado Não Lohaine, a gente tem que treinar mais Meu Deus E foi em quatro minutos Eu também ia perder Meu Deus Foi um treinamento Será que ele já sabia Que a gente ia ser ruim? Será que ele sabia? Lohaine Galera, eu não sei Eu acho que agora A gente vai ter que fazer Sabe o quê? Pegar a receita E treinar em casa Antes de começar o jogo Sim Porque a gente perdeu Você perdeu Assim que você pegou o biscoito E eu perdi um minuto depois Gente, isso é muito preocupante Então, por favor, ajuda a gente Eu peço pra vocês Deixa nos comentários Alguma estratégia E comenta aqui também Se você sabe quais são os jogos Que vão ser jogados Onde vai ser o jogo E qualquer dica que você tenha Pra dar pra gente Comenta aqui embaixo Que vai ser muito importante Eu peço a ajuda de cada um de vocês Agora eu tô muito preocupada Porque a gente já aceitou jogar E a gente perdeu o primeiro jogo Então, por favor, ajuda a gente E é isso, galera Até o próximo vídeo, gente Eu fui brincar Eu também morri Quase que eu quebrei, véi Que susto, Loh Não tem ninguém Ai, o menino tá aqui Cadê o basquete? Vem Vem Eu não sei nem como é Eu morri Porque eu não sei pular Fala aí, galera Eu sou a Lohane Oliveira E eu sou a Lohane Oliveira E estamos no canal Irmãos Oliveira Então, nós temos planos, né, irmão Conta aí pra eles Qual que foi o desafio Eu desafiei a Lohane De ela completar Os quase games Isso No Roblox Então, bora Eu já joguei Roblox Já joguei um jogo Que era qual? Qual era o jogo Que eu jogava no Roblox? Speedrun Isso, Speedrun E eu já assisti Round 6 na Netflix Então, eu acho que vamos sair bem nisso Não tenho muita coordenação motora Mas bora vendo o que vai dar Deixa o like nesse vídeo aqui Se você quer mais vídeos assim Se inscreve no canal E agora, bora pro jogo Tá bom E aí, como é que faz? Só começa? É, só... Não, agora... Gente, olha Eu tô lacrimejando, entendeu? É, falta segundos 17 segundos Vem, Rúane 17 segundos? Tá lá embaixo Meu pai vai pegar o óculos pra mim Ai! Faltam 6 segundos Eu sempre cheguei Rihanna, faltam 6 segundos Eu não vou chegar a temporada Eu vou chegar a temporada Eu cheguei Você chegou? Não Eu cheguei Você chegou? Chegou? Não, não deu Eu consegui entrar E agora? Ai, meu Deus Vou ter que sair É... 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 Eu não sei nem onde é que é É o ESC, gente Pelo amor de Deus Ai, meu Deus do céu É o ESC aí em cima No... No canto superior esquerdo Canto superior esquerdo Lá, ali É o ESC Não, mais em cima Isso, clica Aqui não tem nada, menino Ah, então clica Esse é o ESC Um pouquinho mais pra direita Não, aqui tem um X Eu não vou clicar no X Ai, meu Deus do céu Calma aí, gente Deu ruim aqui Deu ruim aqui Eu entrei E o Rihanna entrou Agora tem que clicar no ESC Só que não tem ESC Que ele agora tem Pronto Tu me matou, hein, cara Ué Tu me matou, hein Gente, eu vou voltar Quando a gente vai jogando junto Calma aí, tá? Três Dois Uuuuh É isso O quê? Oxe Fugou Muita gente Aí, foi Boa! Nossa, que susto Olá! Acolê, corte, garra, sombeira Pam, pam, pum, tchit É porque é o TikTok, né? Cadê você? Eu tô em algum lugar do mundo Vou derrubar ela, cadê? Bem-vindo ao Squad Game Tradução para Este é o primeiro de muitos jogos Batatinha frita Um, dois, três Tátua Você parou, hein? Comenta aí embaixo Vá para o outro lado E você estará seguro E uma carinhazinha Sorrindo Calma, eu não tô conseguindo derrubar ela Opa Derrubei! Eu não quero mais brincar Eu não quero brincar Gente, ele me deu uma banda no jogo Eu caí no chão E não pude avançar Quase que eu corri Eu quero dar um pouquinho Ai! Contigo na sua, pera Eu fui brincar Eu também morri Pera, gente Ignora tudo o que aconteceu Agora a gente vai voltar E eu vou jogar sério Calma Olha só Você não me dá mais banda Beleza Tô falando sério, Ria Senão eu nunca mais vou querer Sassurra sua irmã Mano Eu não vou querer mais ser sua irmã Tá me ouvindo, né? Ó, agora é 5 4 3 2 1 Começou 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 não Começou Não bugou Não bugou não É só Porque deu um lag E tava com muita pessoa Ok, se você me der banda Não vou ser mais sua irmã Tá bom? Que isso? Ué, o que eu posso fazer? Que isso? Eu vou dar banda nessa aqui Ó, eu dei banda nela Vou ficar bem diferente pra essa boneca aqui Essa boneca japa É japa, gente É japa ou é chinesa Aí tá falando tudo de novo É no squad game É o primeiro de muitos jogos Batatinha frita Quer dizer Porque a batata frita é a melhor forma de comer uma batata Então Olha, derrubei essa menina que tá aqui Ó, não me derruba não Eita, me derrubou Eu caí Ai, me derrubaram Mano, o nome do cara que me derrubaram Era só Eu tô na frente Você vai ver que tá na frente, né? Só que tem essa que tá do teu lado aí Que tá Eu consigo enxergar Eu tô na frente e eu tô zoando ainda Imagina se eu tivesse jogando sério Cara Você ainda continua no mesmo lugar Ele é chato, né, gente? Lata, mira Vou buscar a boneca Ó Ganhei Aí ela faz assim, ó Pra matar Pra matar Olha só Eu não sou bom Como eu sou bom aí Vai e perde tudo de novo Tu se liga, hein? Se liga, hein? Se liga, hein? Ô, Rian, tu já fez o meme? Se liga, hein? Se liga, hein? Se liga, hein? Não, porque... No próximo jogo a gente volta, tá, galera? Isso, no próximo jogo a gente volta Parece que todos os jogadores chegaram ao fim Não foram eliminados É isso Agora, bem-vindo ao Comeia Corte o cookie nas linhas de seguir Eeeh Samara que eu não pegue o guarda-chuva Tem guarda-chuva? Tem guarda-chuva Se o cookie quebrar, você será eliminado Caraca, nunca comi um cookie tão seriamente na minha vida Ah, eu peguei bolinho, homem Eu também peguei Eu acho que é igual pra todo mundo Quase que eu quebrei, véi Que susto, Rian Ai, eu consegui Eu já completei, já Vou derrubar você Foi! Foi! Eu sou a round 6 ganhadora Já foi! E vou ganhar 44 bilhões de nhões 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 Sei lá É, acho que é nhões Nhões A moeda que vende lá no negócio Que eles fazem negócio, entendeu? É isso aí Aí agora a gente vai ficar esperando aqui Os outros otários morrerem E na próxima fase a gente volta É isso Já cinco Você já tá faltando um segundo, já, pô Ai, já vai começar, na verdade Fica aí, gente Não vai embora não É cabo de guerra, né? É cabo de guerra? Acho que é cabo de guerra Cadê você? Fica perto de mim pra ver se juntinho Dá um bug e entra junto Eu passei, eu passei Cadê? Ah, não! É pior de todas! Ai, meu Deus do céu Galera, é que elas fazem que eles ficam se... M4TANDO Entendeu? É porque eu não sei se essa palavra pode falar Traduz aí, comenta aí embaixo Duvido você descobrir Eu acho que eu sou um pouco retardada Mas se eu ia ficar aí no meio, você vai morrer Não, eu vou ficar Se não ver, se eu vou ver que ela vai morrer Eu vou ficar aqui Boa noite e bons sonhos Pô, os caras é como, né? Sai aqui! Esse cara quer me matar, mano Então morre Olha, o Cleitinho do Grau Ó, eu tô bem no canto O Cleitinho do Grau quer me matar, gente O Cleitinho do Grau? O Cleitinho do Grau Ih, Cleitinho Esquece Pai, tá estourado Olha esse cara me seguindo, mano Cara, eu tô bem aqui no canto Não tem ninguém Ai, o menino tá aqui! Cadê o basquete? Vem! Vem! Pera aqui, menino! Pera aqui, como eu te peço Eu te peço Ria, ele tá me seguindo Ria! Ai, tem muitas pessoas aqui Tem muitas pessoas aqui Eu não sei o que eu tô fazendo Eu não sei Quem que inventou de jogar esse jogo? Quem que inventou de jogar esse jogo? Eu sou do bem Eu não quero matar ninguém Eu vou fazer sim com você A gente tem que ser tipo Na hora de sim, não A gente tem que fazer dupla Não, eu não sei nem quem O dobro é o dobro O amor que tá atrás de mim aqui, mano Cadê você, Luana? Meu Deus, tem muita gente atrás de mim Ria, me ajuda Ria, me ajuda 58 segundos Eu preciso sobreviver Eu preciso sobreviver Gente, para, gente Por favor, para Me mataram Te mataram? Me mataram Meu Deus do céu Eu não acredito Quem me matou? Foi quem? Eu não sei quem me matou Acho que era esse aqui Vou matar de cara Ó, como a gente já passou Essas duas fases Eu vou renascer E quando eu chegar nessa aqui de novo A gente volta Pra terminar de novo essa fase Agora nós dois vamos ter um futebol A gente vai fazer duplo, né, Luana? É isso aí É isso aí Tá, Luana, vamos subir aqui, né? Galera, a gente voltou Na mesma parte lá que eu morri Que é aquela parte lá do jogo Que todo mundo pode... Entendeu? Não sei, sabe Vocês assistiram a série Vamos ficar aqui E agora eu vou tentar não morrer Não sei se eu vou conseguir Ninguém vai vir aqui Você vai durpar Só não acerta em mim, tá? Eu vou acertar em qualquer um Que chega perto de mim, meu filho Mas eu tô perto de você Então tu vai... Eu caí Você cai É agora que eu morro É agora que eu morro Me ajuda Peraí, gente Eu vou parar de falar, rapidão Fala aí, Luana Sobe aqui Sobe por aqui Sobe por aqui, ó Isso Ai, cara Eu não sei se subiu o suficiente Não bate ninguém Não bate, não bate Eu tô aqui com você Mas eu tô com o tato Caso precise Rian, eu não tô enxergando, Rian Ai, meu Deus do céu Eu tô com medo Cadê eu? Eu tô aqui em cima? Tá com luz agora Vamos ficar aqui um perto do outro Vamos ficar aqui Ninguém sobe aqui Ninguém tá acontecendo, gente Não tá acontecendo nada A gente é uma pessoa normal Não, ninguém vai morrer aqui 57 segundos ainda Só vamos Bora, Luana Só bora? Eu vou ficar quieta aqui, gente A gente vai ficar quieta A gente vai ser 67 segundos Um minuto Também parece que tá vindo Se você tivesse no round 6 Qual o jogo que você acha Que você ia ter mais medo? Aquele lá Que você tinha Lá do Da Lula Não sei lá Não, Lula é o último jogo Mas o vidro não tem esse nome? O que eu teria mais medo É o último jogo Que vale tudo O que eu teria mais medo É isso aqui Porque tipo Não é só um jogo É o que as pessoas vão fazer Com você, entendeu? Eu teria medo E vocês teriam medo de qual? Comenta aqui embaixo Eu não teria medo de todos Porque todos poderiam morrer, né? Ué, é Mas uma coisa é você morrer De morte morrida Outra coisa é você morrer De morte matada É Faz sentido Tem boa diferença Agora faltam só tipo 20 segundos É, a gente vai pensar aqui Que os mais fortes sobrevivam à noite Liana, mas é muito strong Ó 10 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 Pensemos É isso Sobrevivemos Espero que todos tiverem uma boa noite de sono Não sei o que... Não desce ainda não Eles podem bater Não desce não Ah, é? Ainda pode bater Então o que eu faço? Agora eu já desci Aí Não sei Mas eu tô equipada Se alguém vir, ó Eu vou contar com o do beijo Aí foi A gente tá no mesmo time? Não Não É difícil, né? Peraí, você também fica virado de costas? Sim, começa virado de costas Depois você vira a câmera pra frente E aí o que eu tenho que fazer? Você tem que ficar clicando em um botão Aí tu clica dentro Qualquer botão? É não O botão que tá na tela Vai aparecer Clique aqui A gente vai ganhar isso aqui Mas a gente tá em outra... A gente tá em outro... Bora, o que é isso? Eu não quero perder, Rion Eu falei até que clique aqui Não, isso não vale Isso não vale Clica Qual que é a tua cor e qual é a minha? Eu não sei também, só clica E se ninguém perder? Isso aqui tá muito disputante aqui Tá muito disputante Disputado Aí, meu moleque tá mexendo sozinho Meu moleque tá mexendo sozinho Cinco? Acho que os dois vão ganhar Tem como? Ou os dois vão morrer Ai Você ainda está de pé depois disso Impressionante Muitas ganharam! Ganharam o botão de rio Yeah Eu nunca mais quero brincar disso Porque... Aqui, o menino comentou Ai, meu dedo É exatamente isso Ai, meu dedo Tem uma estratégia aqui E a gente tá no jogo da ponte Então, o cara já morreu Eu vou esperar então As pessoas... É só esperar Ai, gente Mas eu tenho tanto medo De fazer essas coisas Desses brincadeiras assim Que tem que... Ai! Não, não Mano, eu não sabia Ai! Agora é só eu que vou jogar Rion, vem aqui Me dá uma força, Rion Meu Deus do céu Eu não sei nem como é que... Eu tenho... Eu morri porque eu não sei pular Eu não sei pular Meu Deus do céu, gente E agora... Se vocês quiserem Que eu e meu irmão Volte aqui Que a gente ganha esse negócio A gente vai ganhar A gente vai ganhar Deixa o like Mas tipo, deixa muito like A gente vai voltar E vai tentar zerar o jogo Porque a gente não conseguiu Então deixa o like E comenta se você quer Que a gente volte Pra jogar mais Rion 6 no Roblox E é isso, gente Até o próximo vídeo, hein? Beijos! Uh! Tchau!